Vejam! E agora, pelo poder da tecnologia criogênica, nós vamos trazer a múmia de volta à vida. Pronto, acabou o seu tempo. Ah, peraí, eu tenho uns avisos também. Assim como todos sabem, o Belton está no hospital. Você sabia? Ah, correto, gente. Ele quebrou 27 ossos e quase não está vivo. Achamos o Belton no meu quintal ontem à noite. Um carro bateu na bicicleta dele e quebrou todos os ossos. Aí ele foi pro hospital de ambulância. Estou organizando um passeio pra visitá-lo depois da escola. Mas não levem comida, porque vou levar um sanduíche de 2 metros pra todo mundo. Essa aqui é a lista de presença. Tem espaço pra mais uma galera no carro da minha mãe, dependendo de onde vocês entrarem e do seu tamanho. Quem quiser pode vir aqui e assinar agora e... Tá bom, todo mundo vai ter carona. Vejo vocês lá. Calma aí, Clarence, a aula ainda não acabou. Ah, é a mamãe. E estão prontos pra ir? A gente encontra você lá pra dar tempo de fazer um cartão pro Belson. E balões de unicórnio. Ótima ideia. Ele vai adorar os balões. Fala logo de quem roubou o chapéu dessa vez. Agora eu quero ir só pra dar balões de menina pro Belson. Então nós vamos? Você ficou maluco? Quer alguma coisa? Molho? Azeite? Clarencio, você abriu o sanduíche e tá sujando tudo aqui, por favor. Então escute a nossa lubinha. Andado, Belson, por favor. O elevador tá quebrado. É melhor a gente esperar até o médico e o elevador consertar. Bem-vindo ao hospital de Aberdale. Em que posso ajudar? Eu tô procurando o Belson. Ele é baixinho, tem uma sobrancelha só e é todo nervosinho. Tipo assim. É difícil gostar dele, mas vale a pena. Ah, que fofo. Eu pensei que fosse ser difícil, mas não é tão difícil. Você só não pode deixar os cachorros se morderem, senão te processam. Quando me falaram que eu tinha que passear com os três cachorros, pensei que fosse virar do avesso. Literalmente pensei que fosse virar do avesso e tipo andar caindo dentro dos cachorros. Traz. Oi? Aí? Gente? Alguém? Ai, socorro! Socorro! Ai, tem alguém no meu quarto! Um defunto tá aqui! Socorro! Ai, socorro! Me ajuda! Ai, meu Deus do céu! E esse defunto está pronto pro presunto? Difunto, entendeu? Por causa de presunto. Porque é um sanduíche que tem presunto... Belson? Tá aí? Belson? Ah, engessaram seus ouvidos. Tira, 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 tira. O que que cê tá fazendo? Eu tô iluminando o seu dia, seu bobinho. Ai! Au! Au, meus olhos! Hum, vamos precisar abrir um espaço aqui. Peraí, espaço pra quê? Pro pessoal todo que vai te visitar, Belson. Eu não quero ninguém aqui, muito menos você. Eu e você não podemos comer esse pão todo sozinhos. Vamos precisar de uns enfeites. Alô? Oi, Jeff. Por acaso você e o Sumô já estão prontos pra vir pro hospital? Ah, ainda não. Beleza, tem como vocês trazerem umas fitas budinas, piscas-biscas, holofotes, uma máquina de fumaça, purpurina, jogos de tabuleiro, um balanço, uma mesa de ping-pong. Não, acho que não vai dar, porque... Fala pra ele que a gente não vai. O Sumô quer falar com você. O quê? O que é isso? Fala com você. Você vai falar. Fala com ele. Não, mas não demora, gente. O Belson precisa de todo o nosso apoio nas horas difíceis. Ele tá muito frágil. O que que cê tá fazendo? A gente já vai chegar. O quê? Por que você falou isso? Temos que ir. Ah, não. É a atitude certa. Vamos nessa.